Video games tem uma enorme tendência em explorar uma série de assuntos e conteúdos diferenciados, e os personagens tendem a ter uma variedade de objetivos. E um tipo de personagem, um tanto quanto macabro nos jogos, são os serial killers. E acredite meus caros, existem alguns seriais killers em video games que tem uma história certamente cabulosa. Hoje iremos explorar mentalidade e história por trás de um desses personagens, Walter Sullivan, o antagonista de Silent Hill 4, e que na minha opinião tem uma das histórias mais macabras de serial killer em video games. Mas antes de mais nada peço que se inscrevam no canal, deem like se gostarem, e claro ativem o sino para mais vídeos como esses. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de analisarmos Walter Sullivan, é importante compreender o que é um serial killer? Um serial killer ou assassino em série se trata de um tipo de criminoso que tem um tipo de perfil psicopatológico, ou seja, se trata de um psicopata. Serial killers cometem crimes com uma determinada frequência e geralmente possuem um modus operante, ou seja, um padrão que se repete em todos os crimes. Eles também geralmente têm um perfil de vítimas. Em Silent Hill 4, The Room, controlamos Henry Townshend. Ele mora em South Ashfield. Cidade que fica bem próxima a Silent Hill. Um dia Henry se vê trancado em seu próprio apartamento. Ele não consegue escapar nem pelas portas ou pelas janelas, e vários eventos fantasmagóricos ocorrem em seu apartamento. Em um determinado momento, um buraco se abre na parede de seu banheiro. Esse buraco leva Henry a explorar dimensões infernais semelhantes a pesadelos. E é através desse buraco que descobrimos a história do serial killer e antagonista Walter Sullivan. Com isso em vista, vamos começar nossa análise. Eu te disse que não devíamos ter um bebê, não disse? Pai de Walter para sua mãe. Sullivan foi parte de uma gravidez indesejada. Seus pais moravam no quarto 302, mesmo quarto do apartamento de Henry. Seu pai era provavelmente abusivo com sua mãe, e a mãe biológica de Walter nunca é ouvida durante o jogo, o que se leva a compreender que ela também era vítima de abuso. E em determinado momento, ambos o abandonaram dentro do apartamento sozinho, ainda quando era uma criança. Esse evento gerou grandes repercussões à psicologia de Walter, que passou a ver o quarto 302 como a manifestação da sua mãe. Ele foi descoberto no seu quarto abandonado, e imediatamente foi colocado a OS Cuidados do Hospital Saint-Gerome. E em seguida, Walter foi adotado pelo orfanato Wish House. O orfanato ficava nas florestas na redondeza de Silent Hill, e o mesmo começou a se endócrino na Ordem, um culto religioso apocalíptico. Walter foi forçado a ler as escrituras da Ordem, e quando ele não se comportasse, ele era colocado em uma cela de torturas, onde era violado e aborçado pelo segurança do orfanato, chamado de Andrew de Salvo. É durante esse momento que começamos a ver os primeiros traços psicopáticos de Walter, durante sua infância no orfanato. Walter faz amizade com outro órfão chamado de Bob. É sugerido em dos diários de Walter que Andrew acabou matando Bob, o que afetou ainda mais profundamente sua mente. Dahlia Gillespie, outro membro da Ordem, veio ao orfanato e começou a implantar a ideia em Walter, que sua mãe estava dormindo em Ashfield, e que se ele se aprofundasse sobre o ritual dos 21 sacramentos da descida Santa Mãe, ele poderia encontrá-la. Durante anos, Walter fez diversas viagens a South Ashfield, com a intenção de espionar os inquilinos do quarto 302, e vários inquilinos começaram a reclamar sobre as constantes aparições de Walter. Walter começou a enxergar os inquilinos como um obstáculo que o impediam de ver sua mãe, George Rosten, um sacerdote da Ordem. Instruiu e ensinou Walter sobre o ritual dos 21 sacramentos. E ao fazer isso, ele colocou Vatiel, uma entidade demoníaca, dentro do subconsciente de Walter, o que lhe permitiu realizar o ritual e também o concedeu poderes demoníacos. Através dos 21 sacramentos, a Santa Mãe aparecerá nos países do mundo e trará a salvação para os pecadores. Nos anos 80, Walter foi forçado a viver nas ruas sempre que decidia visitar Ashfield. Durante esse tempo, ele começou a dormir nas estações de metro de Ashfield, pedindo esmola para sobreviver. Com 16 anos em Ashfield, Walter teve uma experiência diferente. Aileen Galvin, uma criança de 5 anos, se aproximou de Walter enquanto era um morador de rua na estação de trem. E mesmo com a mãe de Aileen a dizendo para não se aproximar, ela entregou uma boneca para Walter, dizendo para se esquentar com a boneca. Isso fez com que Walter chorasse incontrolavelmente, pois sentia que ela foi a única pessoa que o tratou de forma gentil. Ele guardou o boneco por vários anos. Walter também se aproximou de Cynthia Velasquez. Quando ambos eram adolescentes, ela o chamou de imundo, mas bonito. É possível que Walter tivesse algum interesse em Cynthia, pois é demonstrado que ele conhecia o nome dela há anos, o que implica que ele a espionasse. Com o passar dos anos e seu amadurecimento, Walter passou a se aprofundar ainda mais nos ensinamentos da Ordem e também na sua compreensão do ritual dos 21 sacramentos. Através dos ensinamentos da Ordem, Walter acreditava que a morte dessas 21 vítimas ajudaria a libertar sua mãe, o quarto 302, e a acordaria novamente para que ele pudesse viver dentro dela, a salvo do mundo que o aterrorizava. Aos 18 anos, ele deixa o orfanato e passa a morar na cidade Pleasant River, e crescentemente seu desejo de se reunir com sua mãe aumenta. O primeiro sinal. E Deus disse, Na hora da plenitude, limpe o mundo com minha raiva. Reúna o óleo branco, a copa negra e o sangue dos dez pecadores. Prepare-se para o ritual da Santa Assunção. Aos 24 anos de idade, Walter começa sua jornada de assassinatos, cometendo dez homicídios em apenas dois dias. Ele remove o coração de todas as dez vítimas, e ele também esculpe números em seus corpos, cada um correspondendo a uma sequência numérica, até chegar ao número 21. Ele não fez nenhuma tentativa em esconder seus crimes, ao ponto que ele mesmo marcou seu nome na carne de uma das vítimas. Imediatamente, a policia acabou relacionado os homicídios, a Walter. O mesmo foi capturado, julgado e preso. E é na prisão que Walter inicia a segunda parte do processo do ritual. Na prisão Walter, com o auxílio de uma colher de sopa de metal, ele acaba cortando sua própria artéria carótida, efetivamente acabando com sua existência e se tornando a décima primeira vítima. Poucos dias após seu suposto fim, os moradores dos apartamentos testemunharam a aparição de Walter diversas vezes caminhando pelos apartamentos. De alguma forma, Walter, numa forma fantasma, foi capaz de entrar dentro do quarto 302, e realizou o ritual de Santa Assunção, o qual usou os dez corações das primeiras vítimas para se libertar das suas amarras ao mundo físico, efetivamente ganhando habilidades de manifestar o mundo espiritual no mundo físico. E seu cadáver foi selado no quarto 302, fazendo o próprio quarto ser raiz dos pesadelos que assolam o jogador. E Deus disse, Retorne à fonte através da tentação do pecado. Sob o olho vigilante do demônio, vagueie sozinho no caos, sem forma. Somente então, as quatro expiações estarão alinhadas. Três anos após a morte de Walter, mais um corpo aparece. O corpo de Peter Walsh. Ele foi encontrado da mesma maneira as vítimas anteriores de Walter. E o número 12 é encontrado em seu corpo, indicando que ele era a decima segunda vítima, porém seu coração não foi removido. Mais dois corpos são encontrados depois, o de Sharon Blake e Tony Archibald, gravados com o número 13 e 14. E depois, Joseph Schreider, Walter, o até então atual residente do quarto 302, que estava investigando a vida de Walter, também some, implicando que ele se tornou a vítima número 15. E com isso Walter, tomou suas primeiras vítimas após abandonar seu corpo físico. Até que finalmente Henry, o protagonista do jogo, entra em cena. Quatro anos após os eventos da sua segunda rodada de crimes, Walter é escutado pela primeira vez, em um mundo de pesadelo criado por ele, baseado na estação de trens que ele morava quando era morador de rua. Lá ele comete sua décima sexta vítima, matando Cynthia, e em seguida ele comete mais três outros crimes em outras manifestações de pesadelos. Henry descobre que sua vizinha de quarto é a Eileen, a mesma criança que ofereceu sua boneca para Walter. Ao longo do jogo, Walter persegue tanto Eileen quanto Henry, tentando fazer os dois suas últimas vítimas para enfim realizar o ritual. No fim do game, lutamos contra Walter. Se caso realizarmos determinados processos, podemos ativar o final do 21 Sacramentos, no qual Walter realiza seu objetivo de transformar o quarto 302 como sua mãe renascida. Mãe, eu estou em casa. Eu não deixarei ninguém entrar no meu caminho. Eu vou ficar com você para sempre. Se deixarmos de lado todas as questões paranormais de Silent Hill, há fácil compreender o perfil psicológico de Walter. Walter Sullivan é o resultado do processo de abandono infantil. Toda sua jornada ao longo do jogo o demonstra como um indivíduo vivendo em cenários de solidão e de misticismo que constroem sua personalidade. É muito provável que Walter tenha vários traços de psicopatia, ou até sociopatia, que vieram se desenvolvendo ao longo dos anos. Sua convivência em um culto que prometia o retorno de sua mãe, e também sua fixação do quarto como uma figura materna, reforçaram sua antipatia para as pessoas ao redor. Fato esse que visto pelas suas vítimas, que são as figuras que cometeram várias atrocidades e injustiças com ele ao longo dos anos, e também pelas suas manifestações malignas após sua morte, que representam situações ou lugares onde ele vivenciou diversos sofrimentos. O medo, ódio, repugnância, desprezo, desdém e animosidade de Walter em relação à humanidade e ao mundo parecem se manifestar em monstros como os gunheads, ódio dos homens, e pacientes, ódio às mulheres. E seu outro mundo está cheio de criaturas macabras, bonecos e cadáveres humanos desfigurados. Tudo resulta em um perfil de um indivíduo, que contém um enorme medo pelas pessoas ao seu redor, e seu medo resultou em uma série de crimes, que em sua visão são uma forma de justiça pelos outros, e que essa justiça irá te tirar da sua solidão e trazer aqueles que ele ama de volta. Ele contém alguns traços de narcisismo na sua personalidade, pois acredita que suas ações irão trazer a libertação à humanidade, e claro, psicopatia, pois não sente a menor empatia às suas vítimas. E é isso, pessoal. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado sobre a nossa análise sobre o pior serial killer dos videogames. Caso tenham gostado, peço pelo like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal, e claro, ativem o sino para serem notificados sobre os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza